Coragem e dedicação. Assim se resume a trajetória do nosso visionário empreendedor de hoje, João Batista Martins Coulby, fundador da Tilibra. João nasceu em 1900, em Macuco, interior do estado do Rio de Janeiro. Com 18 anos, se mudou para Botucatu, interior do estado de São Paulo, em busca de oportunidades. E depois foi para Bauru e lá, em 1928, João decide fundar sua própria empresa, a Tipografia e Livrarias Brasil. Para isso ser possível, ele vendeu a casa onde vivia com a família e foi morar com seus parentes. Inicialmente, atuava na área de tipografia, ou seja, na impressão e venda de livros e jornais. Na década de 70, a empresa mudou o nome para Tilibra, S.A., que surgiu a partir da junção das sílabas iniciais do nome original, Tipografia e Livrarias Brasil. Com o passar dos anos, a empresa foi crescendo e se expandindo. E, em 1949, é inaugurado um novo edifício com quatro andares, com loja no primeiro pavimento e, nos demais, a gráfica. No início da década de 50, a empresa já tinha mais de 350 funcionários, nove filiais e representantes por todo o Brasil. João Cobi faleceu em 1970, com 70 anos, e deixou uma empresa de sucesso para sua família, que, por três gerações, ficaram à frente da Tilibra. Após o falecimento de João, seus filhos assumem a direção. Em 1988, a empresa já era a maior fabricante de cadernos escolares do país e, para alcançar esse resultado, fez contratos exclusivos com personagens famosos da época, como Snoopy, Garfield e comandos em ação. Em 2004, a Tilibra foi comprada por uma empresa americana e continua fazendo muito sucesso. A Tilibra também faz parte da história da van. Há muito tempo, os materiais escolares e produtos da marca são vendidos em nossas lojas. João Batista Martins Cobi nos lembra que coragem é fundamental para um empreendedor e que, a maioria das vezes, é preciso fazer grandes sacrifícios. Espero que tenham gostado e até a próxima, pessoal!